Atenção para tudo que a notícia é boa. O filme Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2 acabou de ser lançado na Netflix. É isso mesmo. Se você ainda não assistiu a esse filme, agora você pode assistir o meu filme novo, O Mapa do Tesouro 2, hoje, na Netflix. Eu sei que os seus amigos já assistiram. Então, agora é a sua vez aí. Junta a sua família e assistam juntos Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2, hoje, lá na Netflix. Se você gostou do Mapa do Tesouro 1, o 2 está ainda melhor. Sabe por quê? Porque nesse filme 2 tem corrida de carro de verdade. E eu é que vou dirigir. Tem também desenho animado, um colar que hipnotiza pessoas e um elfo mágico que foi enterrado comigo e com a Gi. Olha só como que a gente ficou enterrado aqui. E aí, como será que a gente vai escapar dessa confusão? Vocês só vão descobrir depois que assistirem o filme lá na Netflix. Avisa para todos os seus amigos que o novo filme do Lucas Neto, O Mapa do Tesouro 2, agora tem na Netflix. Hashtag PartiuNetflix. Valeu! Ana, o que aconteceu com você? Você está parecendo um zumbi. É preguiça, Raíssa. Por mim, eu ficava deitada na minha caminha o dia inteiro assistindo os aventureiros. Ai, pelo visto você acordou e saiu do mesmo jeito de casa, né? Você está toda descabelada. A escova de cabelo estava muito longe. Ai, Honey, se eu fosse você, eu dava um jeitinho nesse seu cabelo. Toma. Eu tive uma ideia melhor. Prontinho. Ei, público super jovem, eu amei o meu cabelo novo. E se vocês também gostaram, deixa o like no episódio de hoje. É sério isso? Você prefere colocar uma peruca do que pentear o seu cabelo. Chama a preguiça, Raíssa. Me deixam. Ai, que preguiça de copiar essa matéria. Muito bem, alunos. Copiem toda a matéria porque vai cair tudo na prova, tá? Ana. Ei, Ana, acorda. Só mais cinco minutinhos, mamãe. Eu não sou sua mãe. Olha, acorda e copia a matéria porque vai cair na prova. Eu estou com preguiça. Eu não quero copiar. Mas se você não copiar, como que você vai estudar? Eu tive uma ideia. Ana, você não vai fazer isso. É proibido. Ei, Ana, o que é isso aí na sua mão? Atenção, mamães e papais. Chegou o novo álbum de figurinhas da Lucas Tum com fotos dos personagens na vida real. Tem os aventureiros. Tem escola fantástica. E muito mais. O álbum vem com pôster pra colar no quarto das crianças. E vem com a coleção de tic-tuns pra brincar com amigos e família. Já imaginou voltar à época de bater bafo e jogar tic-tun? Lucas Neto e sua turma saíram da internet e entraram no álbum de figurinhas. Esse é o álbum mais completo de todos porque tem todos os personagens com fotos reais. O legal de ter um álbum de figurinhas é que você coleciona as figurinhas e se diverte. Tudo ao mesmo tempo. Agora é hora de abrir figurinha. Eu espero que o álbum de figurinhas da Lucas Tum divirta a família de vocês e que as crianças larguem um pouco o celular pra poder colar figurinhas com a família. São muitas figurinhas brilhantes e esse álbum de figurinhas existe de verdade. E você já pode encontrar esse álbum de figurinhas da Lucas Tum nas melhores bancas de jornais, supermercados e livrarias do Brasil ou pelo site lucastumlivros.com.br E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Ei, Ana, o que aconteceu aí na sua mão? Oh, não! Na minha mão? É só meu celular. Ah, professora, a câmera do celular da Ana é muito boa. Você devia ver as fotos que ela consegue tirar com ele. Fica quieta, Raíssa! Ei, Ana, você sabe que não pode tirar foto da matéria. Tem que copiar. Agora vai ficar sem recreio. Ah, não! Viu, era melhor ter copiado. Esse dia não vai terminar, não. É o dia mais longo da minha vida. Mas todos os dias são iguais. Todos eles têm 24 horas, Ana. É, mas esse parece que tem 100 horas. Nada a ver. Oi, Aninha. É, se quiser eu posso copiar a matéria pra você. Sério, Bruce? Você faria isso por mim? Mas é claro, meu anjo. É, mas em troca eu vou querer um beijinho. Eca, deixa que eu mesmo copio. Olha, você devia agradecer à professora por ter te liberado pro recreio depois do que você fez. Mas de que adianta se meu lanche ainda tá longe? Como assim, amiga? É só levantar e pegar. É, você acha que é só isso. Mas pra isso eu vou ter que mexer todos os ossos do meu corpo. E eu tô com muita preguiça. Olha, se você quiser eu pego pra você, tá? Não, 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 não. Você é a Camila Comilona. Você vai comer tudo meu lanche. Fica com fome, então. E agora? Como é que eu vou pegar meu lanche sem sair do lugar? Isso pode me ajudar. Tá quase, tá quase. Consegui. Isso não é meu lanche. Ah, é claro que não. Esse aí é o Melequinha. Isso é um rato. E daí? E daí que eu tenho medo de rato. Ah, é mais fácil o Melequinha ter medo de você. E eu ainda tô com fome. Amiga, tem certeza que você vai ficar bem? Relaxa. O dia finalmente acabou e eu vou poder voltar pra minha casa. Fica tranquila, Ninha. Eu vou levar você até a sua casa enquanto você descansa nas minhas costas. Boa sorte, amiga. Eu te ligo mais tarde pra ver se a sua preguiça já foi embora. Vamos embora, Bruce. Segura, peão. Bruce, sai de cima de mim. É, desculpa, Ninha. Eu acho que eu não aguentei tanto peso. O que você disse? É, nada não, nada não. Ih, acho que minha mãe tá me chamando. Fui. Fui. E agora eu vou ter que ir pra casa sozinha. Ei, Ana, você tá parecendo uma minhoquinha. Uh! Hoje não é meu dia. Você assistiu o Lucas Tum? Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. E aí